A vacinação contra a Covid-19 aqui em Maceió teve uma nova ampliação, mesmo no feriado, importante que se diga isso. A vacinação continua e por isso nós vamos voltar ao vivo com Bruno Protássio, que está lá no Jacintinho e vai nos contar mais detalhes e quem pode se vacinar nesse feriadão da independência. Meu querido Bruno Protássio, é com você. Houve a ampliação tão esperada, né Tiago? Afinal de contas a gente passou pelo menos duas semanas ou um pouco mais que isso em vacinação em adolescentes de 16, 17 anos e aqueles que estão com 15 estavam esperando também, ansiosos, para que essa ampliação acontecesse. E ela veio agora para, a partir de hoje, terça-feira, aqueles que têm 15 anos de idade com as iniciais dos nomes de A até G podem procurar os oito pontos fixos aqui da cidade. Além disso, os adolescentes de 15 anos com qualquer inicial de nome de A até Z podem procurar os drives. É importante deixar claro isso, a diferença. Nos pontos fixos, os adolescentes de 15 anos de A, com os iniciais dos nomes de A até G. Nos drives, qualquer nome, qualquer inicial de nome pode ser vacinada desde que você tenha 15 anos de idade, mas isso nos drives especificamente. As pessoas que têm comorbidades entre 12 e 17 anos podem procurar também os oito pontos fixos aqui da cidade para tomar a vacinação. Houve essa ampliação para todos os pontos aqui de Maceió. E lembrando que hoje também tem corujão. Das nove horas da manhã até as nove da noite, nos drives, que ficam no estacionamento de Jaraguá e na Serraria, e nos shoppings em Mangabeiras e na cidade universitária. Os demais pontos, aqui, por exemplo, no Jacintinho, Papódromo, no Vergel, a Praça Padre Cícero, que fica no Benedito Bentes, e o Terminal do Osmão Loureiro, no Clima Bom, segue com a vacinação das nove da manhã até as quatro horas da tarde. Um ponto importante, Tiago, é que quem tem 15 anos de idade que vai se vacinar precisa estar acompanhado do pai, da mãe ou do responsável. Se eles não puderem estar com o adolescente, eles precisam que um maior de idade o acompanhe com a autorização, pode ser escrita mesmo, apunho da aplicação da vacina contra a Covid-19. Eles só vão poder se vacinar se estiverem acompanhados de um maior, do pai, da mãe ou do responsável. Isso é muito importante para que eles não fiquem na fila e depois não consigam se vacinar se estiverem sozinhos. Isso vale apenas para quem tem 15 anos nesse período. 16 e 17 pode ir até o local de vacinação sem ninguém acompanhando para tomar a vacina contra a Covid-19. Dito isso, vamos mostrar a movimentação aqui no bairro do Jacintinho. Começou a aumentar agora a fila, viu, Tiago? A procura nesse começo de manhã não era tão intensa assim, lembrando que só começa a partir das nove horas a aplicação da vacina e eu vou conversar com as duas pessoas que estavam aqui há pouco quando a gente chegou, apenas as duas. Uma delas está aqui, é a primeira da fila, é a Beatriz. Beatriz Gomes tem 15 anos. Beatriz, você ganhou um presente de aniversário, é isso? Bom dia. Bom dia. Vai ser amanhã. Estava ansiosa para tomar a vacina? E mais. Como é que você ficou sabendo que chegou a sua idade? Era você que monitorava, era a família, quem é que ficava olhando? Os meus amigos que me mandaram pelo grupo. Então estava todo mundo querendo também que você vacinasse? Aham. É um presente para amanhã já antecipado? É um presente antecipado, né, porque eu já estava ansiosa para tomar já faz tempo. Aí agora chegou a meia idade e aí eu já vim logo correndo para tomar. Chegou aqui que horas? Umas seis horas. Então já estava ansiosa mesmo, que isso é a primeira da fila. Isso. Momento que você te deixa mais segura, te deixa feliz, vai em busca da saúde? Exatamente, para nem se prevenir, né? E em casa a família também já se vacinou todo mundo? Sim. Minha mãe, minha irmã ainda não, porque é pequenininha. Mas de resto todo mundo já vacinado também? Me diga uma coisa, e injeção? Já está preparada com o braço? Já está tudo preparado? Já não tenho medo, né? Já estou acostumada. Então está preparada mesmo, né? Isso. Legal, Beatriz. Que exemplo bom ver você aqui também, 15 anos, chegou a sua faixa etária. Saúde para você e para a sua família. E a Beatriz está acompanhada, é claro, do seu José Paz, que está aqui, responsável pela Beatriz. Como é que fica o coração também da família nesse momento, vendo todo mundo se vacinando e vendo a Beatriz também aqui dando exemplo, vindo tomar a vacina, seu José? Fica mais tranquilo, né? É, que é bom ter esse vacinal que protege ele todos de casa, né? E quem estiver ao redor também, não é isso? O senhor já tomou a vacina também? Vou tomar a segunda dose dia 3 do mês que vem. Que bom que ela viu o exemplo dentro de casa, né? Sabe da importância que tem a vacina para ficar seguro e para todo mundo voltar à normalidade quanto antes. Com certeza. E nesse caso aqui, está acompanhando desde cedo, acordou cedinho, também estava ansioso? Ela foi lá cedo para trazer ela, porque ela queria ser a primeira e tive que ir para dar cedo para trazer ela. Aí está ali. Ela vai fazer 16 amanhã, não é isso? Faz 16 anos ela amanhã. Hoje chegou a vez dela, já vai tomar a vacina. José, obrigado, saúde para você e para a sua família, para a Beatriz, para todo mundo que está aqui também no Jacintia. A gente vai mostrar mais uma vez como é que está a movimentação aqui na fila, as pessoas chegando aos pouquinhos. Por enquanto, como aqui a gente sabe, só é feita a abertura dos portões depois. Eles ficam aguardando aqui do lado de fora, mas é feriado. Teve muita gente que está aproveitando para vir tomar tanto a primeira dose quanto a segunda também. Sobre a segunda, Tiago, aqui nos pontos fixos da capital, em todos os pontos, segue a aplicação da AstraZeneca e da Pfizer para a segunda dose. A da Coronavac somente na parte alta, no shopping da cidade universitária. Mas segue a aplicação também da segunda dose para todo mundo, é o reforço necessário para garantir a imunização. Então você pode fazer, inclusive, a antecipação em 10 dias. Você pega o seu calendário, o seu cartão de vacina, olha lá a data que estava marcada, a aplicação da segunda dose. Mas você pode antecipar essa data em 10 dias para ir também tomar o reforço da vacina contra a Covid-19, o que é muito importante para todo mundo. Hoje é feriado e muita gente acordou cedinho, mesmo nesse dia da independência, para ficar seguro, para ir em busca da saúde, da imunização com a vacina contra a Covid-19. Eu volto com você, Tiago.